É o grande objetivo, é tão bom chegar onde nós chegamos, mas todos nós sabemos que a dificuldade é que se manter no nível como nós estamos hoje. Eu acho que está sendo bem passado pela diretoria, pelo Tite, temos que manter nossas raízes do futebol, nossa humildade, nossa maneira de jogar, nosso estilo de levar o Corinthians como nós estamos levando, não mudar nenhum tipo de sistema que nós estamos fazendo até hoje, eu acho que o Tite está fazendo um excelente trabalho quanto a isso também, vamos ver, 2013 deve ser um ano promissor também para nós, mas tudo com o pé no chão, com calma, porque nós chegamos assim, onde nós chegamos vamos torcer para que as coisas continuem dessa maneira. Alexandre Pato é aquela cereja do bolo que o Corinthians conseguiu manter o elenco campeão mundial e ainda com um grande jogador a nível mundial do Alexandre Pato, é a cereja do bolo do Corinthians para ficar ainda melhor? Olha, sinceramente eu vejo a cereja do bolo o elenco do Corinthians, isso realmente para nós é um grande diferencial, óbvio que o Alexandre Pato é uma grandíssima contratação, óbvio que o Renato Augusto, óbvio que o Gil, mas o nosso elenco realmente é o que nos dá a maior alegria, né, de estar trabalhando, porque não adianta você ter um Alexandre Pato, você ter um Emerson Sheik, você ter um Danilo e não ter um elenco como nós temos hoje, né, então acho que isso é o nosso diferencial, é o que nós estamos planejando aí, né, e vamos torcer para que a gente possa continuar dessa maneira.